Olá, eu sou Andrea Cassone, sou professora e tenho muito orgulho disso e é um imenso prazer compartilhar com vocês um pouco da minha prática pedagógica. E nesse vídeo eu vou falar sobre novas ações que podem ajudar muito e mudar muito o rumo da educação escolar, é o fazer diferente. Na verdade não são novas ações, mas ações diferentes do que a gente tem acostumado a observar os professores em suas práticas diárias. Eu trabalhei vários anos em escolas e trabalho ainda em escolas públicas e particulares e tive grande dificuldade, mais nas escolas públicas, de desenvolver o meu trabalho, porque eu sempre agi diferente daquilo que eu via dos meus colegas, agia diferente de como os professores agiram comigo enquanto eu estava na escola. Então eu nunca gostei do que eu vi como prática dos professores. Então resolvi ser professora para fazer diferente. Principalmente, assim, o maior problema na escola pública que eu enfrentei foi, assim, um descaso muito grande por parte da direção da escola, porque se a direção da escola não quer uma educação inovadora, então é muito difícil. Por mais que o professor tenha essa força de vontade, tem que romper muitas barreiras e às vezes a gente cansa. Então, acabei indo para a escola particular, que foi onde eu consegui agir melhor, consegui ter mais espaço para fazer uma educação realmente do jeito que eu acredito que deva ser uma educação mais humana, com aulas mais motivadoras, em que os alunos sejam realmente protagonistas do seu processo educacional e acreditando que o professor seja, hoje, não é nem mais um mediador, mas sim um inspirador. O professor tem que inspirar os alunos a irem em busca do conhecimento. O conhecimento através da tecnologia está aí para todos, mas realmente ainda a função do professor é muito importante, que é a de inspirar, de motivar o aluno a procurar aquilo que o anima, aquilo que o faz descobrir novos conhecimentos, de conquistar novas aquisições. Então, eu vou aí por esse caminho quando falo de atuações mais inovadoras. Então, seguindo esse caminho, eu vou dar, na realidade, algumas dicas de como agir diferente. E quando eu falo agir diferente, parece que é muito fácil para quem está fora do cenário da educação. Ah, então é fácil, é só não reproduzir mais o que os professores faziam, eu vou chegar lá, vou dar uma aula revolucionária. Mas é complicado, porque acaba que se o professor não tem realmente ideia do que ele faz, de qual é o seu objetivo, até onde ele quer chegar, como que é a sua prática pedagógica, em que ele se inspira, não é fácil você inovar. Realmente, é uma proposta difícil, mas a gente tem que tentar, porque o cenário que nós encontramos hoje, dos alunos que não são mais os mesmos, os professores ainda continuam dando sua mesma aula por 10 anos, 20 anos, 30 anos, e os alunos mudaram completamente durante todo esse tempo. Então, a gente percebe que é fundamental que haja uma mudança de comportamento por parte dos professores, mas eu digo que não é algo tão fácil assim, precisa de muito estudo, de muito conhecimento e muita inspiração. Então, eu digo que a auto-educação é fundamental, o professor precisa se conhecer muito, ele precisa conhecer quais seus pontos positivos, quais seus pontos negativos, inclusive não esconder esses pontos negativos dos alunos. Porque o que causa mais revolta, geralmente, no ambiente escolar, é o que eu chamo de incompetência disfarçada. Então, o professor não tem competência para agir de determinada maneira ou de passar determinado conteúdo, e ele se disfarça como sendo detentor de todo o processo, mas os alunos sabem muito bem quem está falando. O aluno vai direto na alma do professor. Então, o professor tem que ir de peito aberto. Porque essa é a grande diferença quando a gente fala do educador que atua dentro da escola e do educador que atua em espaços alternativos. Então, o professor, dentro da educação escolar, ele se baseia muito nos pilares da escola, do moralismo, da disciplina. E aí é onde o aluno percebe que, poxa vida, meu professor tem tantos defeitos e exige que nós sejamos tão perfeitos aqui, que acaba criando um degrau muito grande. Ao passo que o educador, fora da escola, ele não tem que ter essa máscara. Ele é aquilo que ele é. Ele é uma pessoa que conhece bem de determinado assunto e que está com aquela disponibilidade de passar para os alunos. Então, cai, abaixa essa máscara toda que o professor tem, que o professor veste de toda a potência, de ter todo o conhecimento, de estar em cima do tablado. Ainda tem escolas que têm tablado para o professor ficar mais alto, ficar mais poderoso. Então, tudo isso, a gente tem que pensar que é uma coisa que tem que ir indo por água abaixo, porque senão a prática realmente vai ficando cada vez mais difícil, a escola cada vez mais obsoleta. Então, a gente precisa mudar o rumo desse pessoal. Então, eu trago para vocês isso. Em primeiro aspecto, autoconhecimento. O professor precisa ir fundo no que ele é, no ser dele. Outro ponto é a reflexão. O professor precisa realmente refletir as suas ações pedagógicas. Pensar se aquilo que ele está fazendo tem algum sentido. Porque os professores têm essa tendência de ir repetindo, repetindo, passar o conceito do jeito que passaram para ele. E a prática vai sendo a mesma, sendo a mesma. Os alunos mudam e a prática continua a mesma, o assunto continua o mesmo. Isso a gente chama de isoformismo, que é a gente pega a referência de um professor e acaba repetindo. Aquilo é mais forte que a gente, a gente acaba repetindo. E que acaba sendo um desastre, porque nós temos que mudar. Você tem uma saliciana, ano que vem, ela não é mais a mesma turma. Então, a gente precisa mudar isso. E é só através da reflexão. Então, tem até uma historinha que eu conto num livro que eu vou lançar, que é sobre uma receita culinária. Em que a filha, ela quer fazer um lagarto recheado, né? Uma carne recheada, que é receita familiar. Então, ela liga para a mãe dela e fala Mãe, olha, você me passa a receita daquele lagarto que eu quero fazer? Aí a mãe vai passando a receita e a certa altura ela fala Olha, filha, aí você pega a carne, divide em duas panelas e começa a fritar bem. Aí a filha pergunta Mas mãe, por que eu tenho que dividir a carne? Aí a mãe fala Não sei, só sei que é assim. A sua bisavó fazia assim, a sua avó fazia assim, eu faço assim. Então, o melhor é você fazer desse jeito, que desse jeito dá certo. Aí tudo bem. A filha desliga o telefone e fica pensando, né? Sobre o que será que eu tenho que dividir em duas panelas. E resolve ligar para a avó. Aí ela falando com a avó, né? Vó, olha, eu vou fazer aquela receita de lagarto recheado e eu queria saber por que eu tenho que dividir em duas panelas. Aí a avó fala Ah, minha filha, não precisa dividir não. É que sua bisavó dividia porque ela não tinha panela grande. Ela fazia em duas panelas que ela cozinhava eram pequenas. Então, ela dividia o lagarto, que era muito comprido, tinha que dividir em dois pedaços. Não, pode fazer em uma panela só que vai dar certo. Então, é isso que acontece realmente com a atuação dos professores. Eles acabam fazendo, repetindo receitas que supostamente acham que deu certo em determinado momento e acabam sem fazer essa reflexão, repetindo padrões e vão repetindo. Esses alunos vão tendo que engolir isso e o fracasso é notório em todo esse processo. Então, a gente tem que refletir sobre o que a gente faz. Chegar a noite em casa e continuar pensando Poxa, eu agi desse jeito. Será que eu atingi? Será que as colocações que eu fiz foram agradáveis? Será que realmente eu atingi o meu objetivo? Fora disso, não há muito jeito. Se não, eu continuo repetindo uma coisa que está fracassada mesmo. E eu percebo muito nos cursos de capacitação que eu participo, a ansiedade que os professores têm, eles percebem que eles precisam fazer diferente, eles percebem que alguma coisa dá errado, vai dando errado no decorrer das suas aulas e acabam que se conformando com isso, acabam sendo amparados pelos outros professores que também estão fazendo assim. Então, eu percebo assim, essa angústia que paira no ar, né? Quando eu começo a falar de uma coisa mais inovadora, de um processo diferenciado de aulas e geralmente continua sempre nas mesmas questões. Uma questão, por exemplo, que eu percebo muito são as filas, né? Quando a gente está conversando com os professores, eu pergunto sempre, vocês formam filas com seus alunos? Ah, formamos sim, a gente tem que, né, faz parte da organização, a gente precisa formar as filas para sair da sala, para ir para a quadra, para voltar para a sala. Aí eu pergunto, por que vocês formam filas? Aí vem assim, realmente repetindo isso, que é para organizar melhor ou porque quando eu entrei na escola todo mundo já fazia fila ou a direção pede para que todo mundo, todas as crianças, todas as salas andem em fila e fica por isso mesmo e as crianças até hoje andam em fila. Aí eu queria saber por que, para que e que ordem é essa que a criança precisa ter? Uma que a gente fazer fila com eles é uma disputa para que eles cheguem em primeiro lugar, então as crianças acabam muitas vezes até se machucando, se empurrando, porque querem ser os primeiros da fila. Aí aqueles que são mais, crianças mais sanguíneas, que são mais agitados, vão sempre para primeiro lugar e os mais calmos vão ficando por último e assim vai e aí o professor se acostuma também com isso e é uma coisa muito, eu acho que, desnecessária. E aí eu pergunto isso, eu falo, vocês já tentaram fazer diferente? E o professor não tem nem ideia, por exemplo, andar em grupo, eu converso isso com os meus alunos, eu falo, olha, agora acabou fila, nós não vamos mais andar em fila, nós vamos andar em grupo, eu quero todo mundo perto de mim, a gente vai sair da sala andando numa boa, ninguém vai sair correndo, nós vamos chegar ao nosso destino sem problemas. Então, não vejo essa necessidade das escolas utilizarem fila, que era um padrão militar, que a escola traz e até hoje ainda essa conduta de andar em fila, às vezes, por ordem de tamanho, ainda vejo escolas trabalharem em filas por ordem de tamanho, isso é um terror total, vejo ainda dividir meninos e meninas. Então, assim, por que a gente reflita nessa prática? Vai, vamos andar em grupo, na rua a gente não anda em fila, brasileiro adora uma fila, mas a gente não precisa andar em fila na escola. Vai, eu preciso respeitar aquele que está na frente, aquele que está do meu lado, aquele que está atrás. Mas, façam brincadeiras na fila, ai, mas, nossa, André, é impossível, porque a minha coordenadora quer que todo mundo ande fila. Então, brinque com seus alunos, olha, hoje os primeiros na fila são os que estão com tênis preto, olha, hoje quem está de casaco pode sair, pode ir para a fila que são os primeiros. É, ó, pessoal, vamos formar fila, aí de repente você vem e puxa as mãos dos últimos, então você reverte a fila. Aí depois você pega a turma do meio, puxa a turma do meio, vai brincando com tudo isso. Ah, André, de que adianta? Adianta, faz muita diferença sim. Já, talvez, se você não pode mudar um padrão, pelo menos modifique, brinque com esse padrão. Dê uma pequena renovada, eu garanto que as crianças vão ficar muito mais contentes com isso. Então, meus amigos, façam um convite aos seus alunos. Digam, vamos andar juntos, que é muito melhor, muito mais humano do que ficar sempre colocando os alunos nessa posição, lá atrás, de olhando o pescoço de alunos sentado nas carteiras, olhando o pescoço do da frente. Sabe? Vamos liberar, vamos mudar isso, ampliar esse espaço que a escola tem. E falando sobre isso, já entro em outra questão. Para mim também é muito patética, mas por incrível que pareça, os professores têm dificuldade em mudar. Tem professor que não consegue dar aula de outra maneira. Isso eu vejo muito acontecer nas escolas, né? Que é a arrumação das carteiras e os benditos mapas de sala. Olha, é difícil acreditar, mas ainda a maioria dos professores arrumam, né? A escola ainda tem em suas salas essa composição de uma carteira atrás da outra. Não existe coisa mais chata do que um professor separar dois amigos ou duas amigas que se gostam tanto. E é sempre assim, é lógico, tem que separar, porque conversam demais. Então, coloca uma aqui na primeira carteira, a outra lá no final. Coloca o amigo aqui na primeira, o outro lá no final. Sempre separando os melhores amigos. E isso realmente é uma coisa muito chata, porque você é obrigado a ficar quatro horas no seu dia longe das pessoas que você mais gosta. Quem gosta disso? Ninguém. Então, façam diferente. Mude, tirem essa cadeira, façam grupos, coloquem grupos de quatro. Tem agora até muitas escolas que já estão comprando mesas em outros formatos que se encaixam. Então, para fazer a formação de grupos, isso é muito bom. Senta em dupla, em forma de U, enfim. Sabe, tenha mais acesso aos seus alunos. Quando você trabalha, coloca a sala em formato de U. Você tem acesso, você chega a todos os alunos. Então, você pode tocar, você pode ir falando, expondo as suas ideias. Sabe, coloca no ombro de um aluno. Vai andando, você tem acesso aos livros de todos, aos cadernos de todos os alunos com maior facilidade. Então, pensem nisso. Nessa forma de mudar com a disposição das carteiras. E, por favor, pensem, tenham ideias mais inteligentes do que usar mapa de sala. Sabe, faz um combinado com os alunos. Chega para aqueles alunos, assim, que mais conversam, que mais... Fala, você gostaria de sentar do lado do seu melhor amigo? Claro que eles vão dizer que sim. Então, faz essa proposta. Hoje, vocês escolhem o lugar. E deixam eles escolherem. Aí, você vai perceber que os grupinhos vão ser formados. Eles vão ficar juntos, lógico. As afinidades vão ficar mais próximas. Então, você diga, vocês estão felizes dessa maneira que vocês estão sentados? Obviamente, vão dizer que sim. E aí, você já joga. Pois é, eu também estou muito feliz desse jeito. Só que nós sabemos que nós temos horário para realizar as atividades. Nós temos um plano a ser seguido. E eu preciso que vocês colaborem nesse sentido. Então, se vocês ficarem o tempo todo conversando, não vai rolar. Tira isso do peso. Tira esse peso de você estabelecer onde vão sentar. De fazer mapa. Tira esse peso dos seus ombros. Joga para os alunos. Bom, assim vocês vão ficar sentados? Vocês vão colaborar? Mas dá para a gente fazer uma atividade mais legal? Trabalha em grupo? Escolham. Vejam. Você pode opinar. O professor pode opinar. Olha, vamos fazer dessa forma. Porque aí fica, a maior reclamação dos professores é que, ah, quando você pede para fazer trabalho em grupo, fica lá a turma dos alunos melhores, fica a turma daqueles que não querem nada, aí ficam trabalhos péssimos, aí um trabalho excelente, porque ficou com aquele grupo melhor. Vamos pensar mais uma vez, vamos refletir mais uma vez em práticas diferenciadas. Como que a gente pode fazer de uma outra maneira para que esses alunos se integrem melhor nesse espaço? É o próprio professor que muitas vezes reforça isso, de alunos bons, de alunos que são ruins. Aliás, que a escola, na verdade, ela foi feita para alunos medianos. Essa que é a realidade. Porque o professor não consegue trabalhar nem com um aluno que é muito bom. Esse aluno muito bom causa dificuldade em sala de aula e o aluno muito ruim também. Então, o professor, na verdade, para ter uma aula considerada boa, ele trabalha com os alunos que vão na média. Porque o bom atrapalha, sai do padrão e o mal atrapalha, sai do padrão. Então, realmente, a escola, ela foi concebida para educar massa e a massa tem que ser mediu, que tem que ser andar na média. Ela é padronizada, porque aí os alunos vão sair, teriam isso na época da explosão industrial, precisavam produzir mão de obra. Então, os alunos precisavam ser todos na mesma média para sair da escola e ir para o mercado de trabalho, nas fábricas, nas indústrias. Então, não poderiam ser nem brilhantes, porque os brilhantes questionavam muito e também não muito ruins, que não seriam capacitados. Então, nós realmente fomos educados para viver na média. E o professor continua com essa dificuldade de lidar com as diversidades de sala de aula. Então, mais um convite, façam com os alunos, peçam ideia dos alunos, como que a gente vai fazer. Olha, precisamos realizar determinado trabalho e eu preciso de saídas inteligentes. Me ajudem a montar aqui um plano para que a gente distribua melhor os alunos da nossa turma, para que os trabalhos fiquem, os grupos fiquem legais para a gente poder trabalhar. Então, mais uma vez, colocando os alunos em foco. Chega de decidir tudo. O professor não tem que ficar decidindo tudo. O processo de educação acontece assim, nessa troca o tempo todo. Isso que a gente não tinha no passado. A gente não podia nem abrir a boca. Imagina, questionar qualquer coisa. Então, coloca lá, coloca os representantes da turma. Vocês vão resolver esse problema para mim? Eu quero esse problema resolvido. Autonomia, deixem os alunos agirem, funcionarem dentro de sala de aula. Os alunos ficam passivos, nessa condição passiva. E isso mata qualquer criatividade, qualquer inspiração. Não existe inspiração, na verdade, dentro de sala de aula. Então, mais um convite que eu faço. Arrume, reorganize esse espaço de sala de aula. Um assunto agora, que é antigo, bem antigo. E que não muda, não há meios de mudar. Meu Deus, são as famosas provas. Ô mania que o professor tem de prova, prova, prova. E professor usar a caneta vermelha, rabiscar tudo aquilo que o aluno faz. Quer dizer, sobrepor, né? Em cima do que o aluno escreveu, está lá. Aquele que sabe mais, o detentor do poder, do saber, em cima, lá. Deixando tudo o que o aluno escreveu como se fosse um lixo. Então, outro convite. Estamos cheios de convites hoje. É que elaborem ideias mais inteligentes, avaliações mais inteligentes para os seus alunos. Eles não merecem mais passar por tudo que a gente passou. Por todo o terror que envolve um dia de prova. Vamos fazer diferente. Uma coisa que dá muito certo é pedir que os alunos elaborem a própria prova. Que elaborem as questões sobre o conteúdo que deverá ser avaliado. Ou em sala, ou na casa mesmo do aluno, manda, né? Amanhã vocês vão ter que trazer para mim tantas questões abertas ou fechadas sobre tais, tais, tais conteúdos que a gente estudou. Tragam ou elaborem mesmo, até ajudando os alunos, é mais fácil em sala de aula. E depois, feito isso, troquem. Então, se eu fiz a minha avaliação, eu vou passar para o meu colega. O meu colega passa dele e a gente resolve isso. É uma maneira. Está avaliando da mesma forma? Está. Mas aí o aluno teve que entender a matéria para poder elaborar a questão. Ah, mas é muito difícil. Nossa, mas aí vai ser... Eu escuto muito isso. Nossa, mas aí vão ser questões medíocres? Nossa, e as questões que os professores fazem, não são medíocres? Claro que são. Às vezes aparecem coisas muito mais elaboradas. Isso funciona muito bem, principalmente em faculdade. Isso funciona. Várias vezes eu avaliei os meus alunos de faculdade dessa forma. Elaborem a prova. Quero questões criativas. Realmente saiam, assim, questionamentos que eu nem pensava em elaborar nas minhas provas. E saiam realmente coisas muito boas. Então, a gente precisa confiar mais nos nossos alunos. A gente precisa ser competente para que eles sejam competentes também. Então, se os meus alunos não têm competência para elaborar uma prova mais ou menos, ué, então, o que eu estou fazendo lá? Como que eu estou passando esse saber para eles? Então, isso é uma coisa muito importante. Façam diferente esse momento de avaliação. A gente pode também, uma prova muito interessante que eu fiz de uma turma de pedagogia que eu dava aula, dava aula de didática. Eu dei lá, os conceitos eram transdisciplinaridade, transposição didática. Então, eram vários conceitos, agora eu não me recordo muito bem. Mas aí eu fiz de uma maneira que, se elas não tivessem, se as alunas, na época eram só mulheres, não tivessem entendido toda a nossa conversa sobre esses conteúdos, não teriam feito a prova. Eu simplesmente separei uma cena em que tinha, era a cena até de um livro, em que tinha a professora com um porte-estandarte sambando, né, os alunos todos sambando junto com a professora, a diretora na porta olhando. Enfim, era uma cena mais ou menos que elas tinham que identificar todos esses aspectos. Onde aquela professora estava trabalhando a transposição didática, interdisciplinaridade, acho que era transdisciplinaridade também. Enfim, coisas assim, diferentes que a gente possa perceber que o aluno realmente entendeu aquilo que a gente quis passar. Investir, joguem para eles também, olha, que tipo de avaliação vocês gostariam de ter. Deem um tempo para eles, né, eu sei que é difícil, ah, você fala isso, Andréia, nossa, mas na minha escola eu tenho a data, lógico, eu também tenho lá as datas, né, que eu preciso entregar, fechar média, fechar nota, mas vamos tentar, coloquem mais uma vez os alunos para participarem desse projeto, né, de construção de avaliações. Vai, pelo menos uma você faz, a outra eles elaboram, enfim, vamos fazendo trabalhos diferenciados para que esses alunos participem mais. Eu garanto para vocês que esse tipo de prova dá muito certo. Sabe, pesquisas, relacione o assunto que você está trabalhando com matérias de jornal, matérias de revista, com a internet, usem. Parece que a escola não tem, é fechada para isso. A escola fecha os olhos, não existe mais, não existe tecnologia para a escola, né, ela funciona só para a aula de informática, para o aluno aprender a mexer, isso eles já sabem, as crianças já estão nascendo sabendo como mexer, né, nos aparelhos tecnológicos. Então, a gente precisa pensar de uma forma mais moderna para avaliar esses alunos. Usa computador para avaliação, usa a internet, vamos lá. Eu estou trabalhando um determinado assunto em biologia, estou trabalhando um determinado assunto em português, a gente está trabalhando crase, vamos lá, vamos fazer essa avaliação em frente ao computador, vamos buscar as respostas, vamos fazer diferente, o medo que os professores têm de prova com consulta, prova com consulta, medo da cola, o medo... Nossa, isso para o adolescente, o adolescente mais faz, não adianta a cola. E os professores ficam muito ofendidos com isso. Nossa, pensa diferente. Ai, que maneira que a gente tem. Vamos fazer cola, vamos elaborar colas, vamos estudar uma maneira ótima de estudar, é fazer a preparação de cola. Eu lembro que, às vezes, o aluno... Eu tinha alunos, assim, que se empenhavam mais velhos, né? Que se empenhavam tanto em fazer a cola, que eles não precisavam nem consultar, porque eles tinham feito, usado tanta tecnologia para elaborar essa cola, que acabavam usando, porque tinham memorizado de alguma forma a matéria. Então, vamos pensar lá e vamos dar outra oportunidade para que esses alunos mostrem o que eles conseguiram assimilar das nossas aulas. Eu tenho inúmeras propostas de avaliações diferentes das convencionais e que funcionam muito bem. Esse é um assunto que dá para a gente fazer uma... conversar horas sobre maneiras de avaliar o aluno de uma forma mais respeitosa, tanto para o professor quanto para o aluno, né? E já pegando esse gancho de prova, desse tempo que a gente tem de escola, que é tudo muito rápido, grade curricular muito pesada, tudo muito intenso, a gente também tem que parar um pouco, né? Isso para diretores, para coordenadores, elaborarem uma outra forma do tempo escolar. Então, o tempo do intervalo, o tempo do recreio, das matérias, a gente está lá para isso. Quem está na escola está para inovar, para pensar em novas estruturas. Tudo continua igual. Intervalo, recreio dos alunos, 20 minutos, um intervalinho rápido de um professor sair da sala, o outro professor entrar, né? Que é aquele tempo glorioso, eu lembro quando a gente está na escola e o professor, o outro atrasa um pouco e você tem aqueles cinco minutinhos para conversar, para correr lá, conversar com seus amigos, que você está com certeza separado deles. Então, você corre para trocar uma ideia. Então, vamos repensar esse tempo das matérias. E que crueldade fazer isso com os alunos. Colocar 20 minutos para que eles se alimentem e para que eles brinquem, para que eles conversem. Isso realmente é uma crueldade que a escola faz com o aluno. Então, precisa aumentar esse tempo. Ele precisa ter o tempo de comer, né? A gente vê no recreio, as crianças não comem de jeito nenhum. Golem aquilo porque estão com fome, bebem correndo. Eles querem brincar, correr, falar, bater papo. Então, precisa ter esse tempo. Distinguir esse tempo. A hora que todo mundo vai se alimentar e depois mais um período para que haja essa integração entre os alunos. Então, diretores, precisa pensar de uma maneira inteligente. Coordenadores, pensem numa forma diferente, uma forma inteligente para que isso aconteça, né? Se alimentou, agora a hora de confraternizar, a hora de socializar, se socializar com os amigos. Então, a gente tem, eu tive alguns projetos em escola em que o intervalo, os alunos tomavam conta mesmo. Eles se organizavam. Aí tinha escolas que tinham rádio da escola. Então, nesse momento, eles trocavam informações, mandavam recados, conversavam sobre coisas que tinham acontecido com a escola. Funcionava muito bem isso, né? Cada turma era responsável por um dia de fazer essa transmissão do rádio. Funcionava perfeitamente bem. Eles adoravam. Tive projetos também na escola em que os alunos apresentavam as suas bandas, que tocavam, né? Então, aluno que tinha habilidade para tocar algum instrumento, os alunos que já tinham uma banda formada fora da escola, tocavam na hora do intervalo para os outros alunos. Isso, para ensino médio, era uma sensação. As notas dos alunos começaram a aumentar muito em função desse intervalo que a gente deu, que a gente conseguiu fazer uma forma de aumentar esse intervalo, com a interação dessas bandas, os próprios alunos tocando, apresentações de teatro, enfim. Era assim, aumentava muito. Era meia hora, ficava 40 minutos entre o lanchar, né? Eles comerem e fazerem essas apresentações. Isso melhorou demais. Inclusive, também, a questão da disciplina. Sabe? Era uma coisa que não precisava. Tinha uma escola que eu trabalhei, certa vez, também, no Mato Grosso, que simplesmente não existia inspetor de aluno. Quando eu comecei, né? Quando eu ingressei, comecei a coordenar nessa escola, eu fiquei apavorada. Me perguntei para a diretora. Eu falei, como assim? Eles ficam sem ninguém na hora do intervalo? E ficavam sem ninguém. Inclusive, essa diretora, ela conhecia todos os alunos, todos. Eram, na ocasião, 400, 500 alunos, não me recordo bem. Mas ela conhecia todos. Ela chamava um por um, em determinado período, de fechamento de bimestre, assim, ela chamava um por um para conversar na sala dela como é que estava, se tinha alguma dúvida, se estava tudo bem. Então, assim, isso criava uma confiança tão grande, os alunos tinham uma confiança tão grande nela, que a escola, o ambiente escolar, ele acontecia. Sabe? Não tinha essa supervisão, não tinha essa cobrança. Era uma coisa, olha, foi um dos projetos mais interessantes. Foi quando eu trabalhei nessa escola. Então, a gente pode fazer diferente. A minha proposta tem sido essa, quando eu trabalho com os professores, é que a gente inove. Não é fácil. A inovação não é uma tarefa fácil. Mas é possível. Juntos, precisa juntar, precisa ter mais. Os professores, tem muita disputa entre si, um ambiente que existe. Ah, o professor de matemática é isso. Ah, aquela professora é maravilhosa. Não precisa ter uma união mais forte entre a equipe pedagógica para que realmente ações sejam criadas em prol de uma educação escolar mais ativa, em que os alunos possam criar, possam agir. Não fique só nessa passividade, só esperando, só agora mais um. Ah, e festejando quando o professor falta, e festejando quando o professor atrasa. Isso é muito ruim. Na minha prática pedagógica, eu tenho visto uma forma diferente. Ainda bem que os alunos gostam muito das minhas aulas. Eu vejo que eles gostam, porque eu sempre procuro fazer essa interação. Eu sou o que eu sou em sala de aula. Sou a professora Andréia, falo alto, sou estabanada, mas eles sabem do que eu gosto, já deixo bem claro do que eu não gosto. E assim vai, a gente tem que ir inovando sempre. Aí eu poderia falar mais para vocês sobre grupos de estudo, que dá muito certo também. Um projeto que eu fiz, que foi excelente, dos alunos estudarem com os próprios alunos, foi muito bom, mas isso é um assunto que vai longe também. Então, por hora, é isso, pessoal. Eu espero ter inspirado a Roma de vocês, de alguma forma. e confesso que é muito difícil, eu gosto muito de falar em público, gosto de uma reunião, gosto de falar, só que falar para a câmera é difícil, foi muito difícil, eu estou agitada, mas espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho só da minha prática, que é um fazer diferente, fazer de uma forma mais humana, a educação escolar. Então, até a próxima, eu espero que vocês consigam mudar um pouquinho a prática de vocês também. Muito obrigada.